O goleiro da Chapecoense, Jackson Follman, que está internado em São Paulo, foi transferido hoje da UTI para a unidade de terapia semi-intensiva. É um sinal de boa recuperação depois da cirurgia de ontem na coluna cervical. O último boletim médico diz que ele está consciente e sem problemas motores. E os outros dois sobreviventes do acidente aéreo internados em Chapecó também se recuperam bem. Os médicos já falam em alta. Esta foto foi tirada logo após a chegada a Chapecó. A selfie feita pelo filho do jornalista Rafael Renzel mostra o quarto em que o pai está internado. Pouco antes, Otávio, de 11 anos, foi ao aeroporto. E nem esperou o Rafael descer. Dentro do avião, um abraço apertado e emocionado marcou o reencontro. Aqui, Alan Ruschel aparece com a irmã Alison. A noiva de Alan diz que ele busca forças para seguir. Não tem explicação do que aconteceu. Mas tem que ser forte, porque querendo ou não, o Alan tem que seguir, né? Ele nunca vai esquecer dos guris. Ninguém vai esquecer. Nunca. Só que ele tem que honrar eles aqui agora. A mãe dele diz que todos estão confiantes na recuperação. Está tudo ok, assim, todos os exames, está fazendo os exames de novo e está recuperando tudo certo. Um guerreiro que vai dar muito orgulho para nós ainda. A expectativa é que Alan e Rafael deixem o hospital até o final de semana. Eles vêm apresentando uma boa melhora e surpreendendo, inclusive, a equipe médica. Com relação ao zagueiro Neto, essa deve ser a última noite dele em Medellín. O embarque está previsto para acontecer ao meio-dia desta quinta-feira, horário de Brasília. E a chegada, por volta das nove horas da noite, aqui em Chapecó. Do aeroporto, ele virá direto para o hospital, onde estão internados os outros dois.